Um acidente grave foi registrado por volta de 11h55 da noite em Altamira, sudoeste do Pará. A vítima, identificada como Carlos Eduardo, de 22 anos, trafegava em uma motocicleta na rodovia Transamazônica, na altura do quilômetro 7, próximo à entrada do bairro Cidade Nova. Segundo informações repassadas pelo Departamento Municipal de Trânsito, ele teria se desequilibrado e acabou colidindo com o meio fio da pista. Uma equipe da Polícia Militar, que realizava rondas pelas proximidades, esteve no local e acionou o corpo de bombeiros, que constatou a morte do motociclista. Por ser uma rodovia federal, a equipe da PRF foi acionada para atender a ocorrência. O acidente fatal no perímetro urbano de Altamira foi o primeiro registrado na BR-230 em agosto. Em julho, segundo a PRF, foram cinco mortes na Transamazônica. Carlos Eduardo trabalhava como caixa em uma loja de peças e manutenção mecânica na cidade e tinha muitas amizades.